Tem luz e posições Que as maravilhas De todas as nações Maior que bens E o ouro que existir Seu amor Não pode se impedir Mas na cruz Por amor de mim Morreu Jesus Sozinho até o fim Mesmo assim Em iluminação Morrendo só Pensando em mim Foi maior Maior que forças Maior que reis Que a natureza E tudo Que Ele fez Maior que coisas Que o homem inventar No princípio Que o Deus estava lá Maior que reinos Que posições Que as maravilhas De todas as nações Maior que bens E o ouro que existir Seu amor Não pode se medir Seu amor Não pode se medir Mesmo assim Em iluminação Morrendo só Pensando em mim Pensando em mim Foi maior Amém Muito bem Feliz Sábado Sábado Seja bem-vinda Jéssica Tá nos ouvindo Obrigada Agora tô legal, legal sim, sim, estamos te ouvindo muito bem, seja bem-vinda nós estamos começando a nossa live legal, legal de feliz sábado não é? e nós estamos felizes porque mais uma semana se passou passou e o sábado semana passada eu estava muito cansada estava muito, mas muito cansada e confesso que estou me sentindo revitalizada Ieda, está bloqueando o seu negócio e eu quero agradecer a diferença da semana passada mas é isso, Jéssica é nossa companheira de trabalho não é? e é a minha é parente da Margarise que sempre participa aqui com a gente a gente costuma brincar e dizer que todo mundo é parente da Margarise opa, o meu técnico está aqui passando na frente então nós vamos usar aqui um outro esqueminha mas mesmo assim vou deixar esse ligado eu corta o som tá bom corta o som muito bem nós vamos cantar mais um hino mais uma música e é uma música pouco conhecida muito bem vamos ver aqui vamos ver vamos ver aqui vamos ver aqui agora sim agora sim agora sim vamos ver Sim, sim. Vou girar mais um pouquinho. Vamos lá. Muito bem, agora forrou. Muito bem, vamos lá. Queridos, vamos cantar mais uma música? Vamos cantar o hino Tudo para Deus. É o número 313 do Novo Inário. Oi, oi. Desliga o seu computador que não está dando certo. Ai, que dor. Ai, que dor. Que número que é esse? 313 do Novo Inário Adventista. Tudo para Deus. Muito bem, vamos cantar na leitura dessa música. E ela é um apelo para as nossas prioridades. Certo? E ela é um apelo. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Cristo me deu a voz. Louvo o seu nome então. Cristo me deu a paz. Cristo me deu a paz. Eu dou meu coração. Tudo darei a Deus. E gratidão sem fim. Cristo morreu na cruz por mim. Tudo darei a Deus. E gratidão sem fim. E gratidão sem fim. Cristo morreu na cruz por mim. Vou dedicar a Deus. Vou dedicar a Deus. Tudo o que recebi. O grande plano seu. Há lugar pra ti. Tudo darei a Deus. Tudo darei a Deus. E gratidão sem fim. Cristo morreu na cruz por mim. Tudo darei a Deus. Tudo darei a Deus. E gratidão sem fim. Cristo morreu na cruz por mim. Cristo morreu na cruz por mim. Muito bem. Essa música nos convida a darmos tudo para Deus. Tudo para Deus. Porque, enfim, Deus deu tudo o que de melhor Ele tinha. Ele deu o Seu Filho por nós. Tá bom? Muito bem. Vamos começar então. Vamos orar. Eu gostaria de orar para a gente começar. Tá certo? Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui em três para as pessoas, para falarmos de ti, aprendermos, te louvar também. Mas também queremos orar e interceder para aqueles que nos ouvirão, que nos assistirão mais tarde, nas suas casas, no seu país. Que o Senhor possa também abraçá-los, porque o teu Espírito Santo vai estar conosco agora, que estamos em três, mas certamente vai alcançar todo aquele que estiver também nos ouvindo e nos assistindo. Que o Senhor, então, abra nossa mente para a compreensão da tua palavra e, sobretudo, coloque em nós o desejo de obedecer-te. Por favor, te imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós estamos aqui hoje em três pessoas, mas 233 pessoas assistiram a gente semana passada. Amém. Então, diversas pessoas em vários continentes estão nos assistindo. Amém. E depois a gente coloca na internet e as pessoas fazem o culto de pôr do sol com o nosso vídeo. Conosco. Conosco. Que bênção. Olha, que Deus abençoe você. Onde quer que você esteja, certamente nós estamos unidos em Cristo. Não estamos reunidos, mas unidos estamos. Porque em Cristo estamos todos pertinho um dos outros, tá bom? Então, vamos à pequena meditação que eu tenho para hoje. O título é O Dono de Todos os Nossos Tesouros. E a gente cantou sobre isso, não é? Bom, o versinho bíblico está em Mateus 6,19 e fala assim, Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. O dono de todos os nossos tesouros terrestres veio a nosso mundo na forma humana. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14, onde está esse versinho. Não podemos avaliar quão profundo interesse ele tem pela família humana. Ele conhece o valor de cada pessoa. Que tristeza o oprimia ao ver a herança que comprou enfeitiçada pelas invenções de Satanás. A única satisfação de Satanás ao fazer o jogo da vida com os seres humanos é a satisfação que tem em ferir o coração de Cristo. Embora fosse rico, Cristo se fez pobre por amor a nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Contudo, mesmo diante desse grande fato, a maioria do mundo permite que as posses terrenas eclipsem as atrações celestiais, colocando suas afeições nas coisas terrestres e com isto afastando-se de Deus. Que grande pecado é as pessoas não reconhecerem o quanto é insensato permitir que o apego desordenado às coisas terrenas expulse do coração o amor de Deus. Quando o amor de Deus é expulso, o amor ao mundo imediatamente adentra para preencher o espaço. Só o Senhor pode purificar o templo da alma da corrupção moral. Jesus deu sua vida pela vida do mundo e dá ao ser humano valor infinito. Deseja que cada pessoa se valorize e considere seu bem-estar futuro. Se nossos olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Isso está em Mateus 6, verso 22. Se a visão espiritual for clara, as realidades invisíveis serão consideradas em seu valor real. E a contemplação do mundo eterno acrescentará alegria a este mundo. O cristão transbordará de alegria na medida em que for mordomo fiel dos bens do seu Senhor. Cristo deseja salvar cada filho e filha de Adão. Eleva a voz em advertência a fim de quebrar o encanto que tem conservado a alma presa no cativeiro do pecado. Suplica aos seres humanos que deixem suas obsessões. Ele põe o mundo superior diante de seus olhos e diz. Então, para a gente refletir, quanta felicidade você sente por compartilhar as bênçãos materiais que Deus lhe confiou? Muito bem. Essa semana eu tive uma experiência muito boa. Alguém da minha família está muito feliz porque tem se entregado para Deus ultimamente. E essa pessoa, ela está trabalhando e o salário que ela está obtendo não é um salário suficiente para cobrir todas as despesas que ela tem necessidade. Porém, o incrível e maravilhoso é que ela tem experimentado as bênçãos de Deus na vida dela. Ela tem procurado ser fiel a Deus na separação dos dízimos. E ela está aprendendo a separar também o pacto, a tirar uma porcentagem do seu salário de acordo com o que ela sentiu no coração para devolver, para que sirva como oferta à igreja e assim promover outros departamentos da igreja que são mantidos pelas ofertas. E ela, essa semana a gente conversou bastante e ela está muito feliz porque no momento que ela menos tem dinheiro, Deus tem a abençoado abundantemente. Ela está tão feliz e ela tem dito, tia, eu não compreendo. Eu não compreendo quantas bênçãos, como Deus tem me abençoado. Como que eu estou conseguindo tudo isso sendo que eu nem tenho o suficiente para tudo isso? Queridos, e eu falei para ela, sabe por que você está conseguindo? Porque você está confiando no dono de todas as coisas. Quando a gente confia em Deus, a matemática dele é tão incrível que as coisas acontecem. E não só a multiplicação do pouco, como também os milagres que ele tem guardadinho para cada um, que ele fica esperando que cada um somente confie nele. Confiou, os milagres vêm. E essa pessoa maravilhosa, que eu já falei, é uma das minhas sobrinhas, ela está experimentando de forma maravilhosa as bênçãos de Deus na vida dela. Queridos, Deus não está limitado a valores. As bênçãos que ele tem para nós, que tem para mim, que tem para o Davi, que tem para a Jéssica, que tem para a Ana Cristina que entrou lá, não é? A Ana Cristina com o Charles e o Davi. As bênçãos que Deus tem para nós, não está limitado a valores financeiros. As bênçãos que Deus tem para nós, está limitado a nossa fé nele. Quando nós depositamos a nossa fé nele, descanse. Porque a matemática necessária na sua vida vai acontecer. É isso que está acontecendo na vida da minha sobrinha. É isso que já aconteceu e muito na minha vida, na vida do Davi, na vida dos nossos filhos. E é isso que Deus tem para dar para todo mundo. Entende? Então, é essa beleza que Deus quer mostrar para nós através dessa pequena meditação. Não é? A gente vê aqui que o dono do mundo, quando ele veio a esse mundo, ele veio pobre. E a gente não lê uma frase na Bíblia dizendo que ele passou fome, que ele era uma pessoa de rua. Nada, nada. Ele declarou que ele não tinha um jeito reclinado à cabeça. Mas isso não quer dizer que ele estava, que ele não estava sendo cuidado. Olha, falando da minha experiência pessoal, minha e do Davi, por exemplo, nós também não temos nenhum bem material onde nós podemos reclinar a nossa cabeça, podemos dizer assim. Mas nós não estamos sem os cuidados de Deus. Agora eu pergunto lá para o Davi. Davi, tem nos soltado alguma coisa? Não. Então, queridos, o que a gente precisa, Deus tem provido. E eu louvo a Deus porque há 15 anos atrás a gente, Deus abriu as portas desse país, a gente veio para cá, viemos para trabalhar. Isso era realmente o nosso foco. E Deus tem nos dado muitas bênçãos. Nossos filhos já estão formados. Oi, Davi. Nosso projeto era de investimento, era investir na educação dos nossos filhos. Exatamente. Então, esse foi o nosso investimento. Poderíamos ter hoje casas e tudo, mas não. Então, decidimos investir na educação dos nossos filhos. Cada um deles tem duas ou três faculdades. E hoje estão independentes e na igreja, ativos e tudo. O Stefan, pastor, com a sua esposa, trabalhando na Novo Tempo. E a Thalita, esposa de pastor, ativa na igreja nos Estados Unidos. Então, a maior riqueza nós temos, entendeu? Exatamente, exatamente. E a gente tem paz. O maior investimento que qualquer um pode fazer é acreditar em Deus, seguir os planos dEle. Porque a partir do momento que a gente cria uma família, a gente cria responsabilidades. E aí a gente tem que pedir a Deus sabedoria para organizar as prioridades. O que que é prioridade? Entende? A Thalita e o Stefan não pediram para vir ao mundo. Mas a gente teve consciência de que nós deveríamos investir neles para a honra e glória de Deus. E foi isso que aconteceu. Nós não colocamos na cabeça deles que eles tinham que decidir o caminho que eles estão. Não. Oramos, os entregamos para Deus e Deus dirigiu a decisão deles. E nós apoiamos. E hoje nós podemos dizer que a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e dormimos em paz. Sabe, queridos, o meu convite para vocês hoje é entendam que Deus é o dono de todas as coisas. O dono de todos os tesouros do céu é Deus. Ele é dono dos tesouros de todo o universo. Tudo que nós temos, tudo que nós ganhamos, é Ele que tem colocado em nossas mãos, permitindo com o quê? Com a sabedoria que Ele pode nos dirigir, nós possamos usar o que Ele tem nos dado. E olha, não importa a quantia, vai dar certo. Houve um momento da nossa vida, nós estávamos no Brasil, o Davi estava desempregado. E eu sustentei a casa com 200 reais por mês. Eu explico para vocês como eu consegui isso? Eu não sei dizer, mas eu sempre fui fiel a Deus naquilo que Ele me pede. Dízimo e as ofertas. Eu sempre fui fiel. E eu sentava com os meus filhos e a gente fazia as contas. E olha, posso dizer a vocês, naquela época nossos filhos já estudavam em escola, pagam, tinha que pegar a condução. E Deus dava todas as providências. Todas as providências. As crianças iam praticamente para a escola o mês inteiro de graça. O motorista abria a porta para eles entrarem. Eu ia para o ponto orando. Senhor, as crianças precisam ir para a escola. Eu não tenho condições. Mas eu acordava cedo, fazia o culto com as crianças, vestia eles para a escola, vão para a escola. Chegava no ponto, as portas do ônibus se abriam e as crianças iam para a escola. E da mesma forma elas voltavam. Quem sabe uma outra hora a gente conta também os meios que Deus usava para isso acontecer. Queridos, confiem em Deus. Peguem os seus tesouros, o que Deus tem que colocar em suas mãos. Sejam fiéis a Deus. Coloquem em primeiro lugar. E o convite é aqui. Para que nós não colocamos dinheiro onde a ferrugem vai roer. Tem outro verso da Bíblia que fala, não vamos colocar no saco furado. Sabe por quê? Porque quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, a gente gasta o dinheiro e vai embora. A gente nem vê em quê? E fica faltando ainda para outras coisas. Então, queridos. Confiem em Deus. E disso aqui é para refletir. A gente tem muitas bênçãos para compartilhar quando a gente confia em Deus. Eu tenho as minhas experiências. Contei aqui rapidamente para vocês algumas. Eu tenho certeza que cada um de vocês também tem. Porque quando a gente confia em Deus, Deus não mente. Ele coloca, sim, as suas promessas em prática sobre a nossa vida. Uma escritora cristã muito conhecida, ela diz que Deus tem lá no céu prateleiras de bênçãos para dar para os seus filhos. Mas eles precisam pedir. Pedir e buscar fazer a vontade dele. E aí ele tem as bênçãos para dar. Queridos, que Deus te abençoe. Nós cantamos o hino, tudo para Deus. Quando a gente entende que tudo que a gente tem, tudo que nós somos pertencem a Deus, as coisas dão certo. Então, que você possa fazer isso. Porque vai valer muito a pena. Você vai ter muitas bênçãos para partilhar. Faz, sim. Muitas experiências. E a sua vida é o maior evangelho a ser pregado para aqueles que estão ao seu redor. Tá certo? Então, é isso. Uma coisa aqui também que eu gostaria de citar aqui do que a gente leu aqui, é que quando a gente tira Deus do espaço da nossa vida, quem toma conta é o inimigo. Isso foi lido aqui nessa meditação. Ele coloca as ideias dele, as prioridades dele. E com isso, as pessoas se ocupam e ficam, às vezes, aflitas. Porque o que Satanás coloca para ocupar o espaço de Deus, sabe? Ele não perde tempo. É uma em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. E, às vezes, são muitos gastos, muitas coisas que terminam o dinheiro que a pessoa ganha, gasta, gasta, gasta e não dá conta. Então, queridos, com Deus é diferente. A gente coloca Deus, olha, a gente tem outra matemática. A matemática do possível. Tá certo? Então, queridos, esse é o meu desejo e a minha oração. Que nós priorizemos Deus em nossa vida. E eu estou falando nos sentidos das finanças. Tá bom? Tanto bem. Enfim, e lá em Malaquias 3.10 diz que quando a gente não faz isso, a gente tá roubando a Deus. Porque ele é o dono de tudo, não é? Nós somos simplesmente administradores do que ele coloca em nossas vidas. Bom, então, esse é o meu desejo e a minha oração. Que nós possamos, cada um aí que está assistindo, que está ouvindo, possa refletir e pensar, não é? Como é que tem sido a sua prioridade. E, principalmente, no sentido financeiro. Tá bom? Queridos, vamos cantar mais uma música e fazermos rapidinho nossos pedidos de oração e a gente ora. Então, vamos fazer o contrário. Então, vamos fazer nossos pedidos e agradecimentos. Hoje já ora, depois a gente canta e termina. Tá certo? Vamos começar, então, olha, pelas pessoas que estão aqui na minha telinha. A primeira da minha tela é a Jéssica. Jéssica, minha querida, você tem algum pedido de oração, algum agradecimento? Pode falar. Tem que abrir o seu som. Tem que abrir o seu som. É, o seu som tá fechado. Clica na tela. Eu gostaria de agradecer pela vida em geral, pela vida dos meus familiares, pelo trabalho, por tudo que tem acontecido na minha vida. E também pedir oração para essas mesmas pessoas, todos que me cercam, né? Tá certo. Tá certo. Ok, Jéssica. Obrigada pela sua participação. Obrigada. A próxima aqui na nossa tela é a Ana Cristina. A Ana Cristina Marta. Diga, queridinha. Com o Davizinho aí. Tá faltando abrir. Ainda não abriu o som. Ainda não abriu. Ó, fechou a imagem também. Abriu a imagem. Tá faltando o som, Ana. Eu vou pedir abrir. Vamos lá. Vamos ver se o Davi consegue... Eu pedi o som pra você. Vai, Ana. Tenta aí. Vai tentando aí. Pronto? Já? Sim, agora sim. Diga, minha querida. Agradeço... Agradecimento. Agradeço a Deus pela vida. Pela família. Pelo trabalho que tá aparecendo, né, meu amor? Amém. Pela saúde. E feliz sábado pra todo mundo. Ah, obrigada. Tá certo, Ana. Tá ótimo, minha querida. Deus abençoe vocês. Feliz sábado. Feliz sábado. Deus abençoe o Charles também. Tchau. 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 E você, Davi? Diga aí. Eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos, pelos trabalhos, pela saúde da minha mãe. E também pela nossa família, pelos nossos filhos. O cuidado que Deus tem exercido para conosco. Nós temos muito que agradecer. E podemos dizer como... Até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, amém. E ele disse que vai estar com a gente até o fim, a gente não pode duvidar. Com todos nós. Com todos, todos. Muito bem. Terminou? Então sou eu. Eu gostaria também de agradecer a Deus as bênçãos. como eu disse no começo, principalmente por ele ter cuidado tão bem do meu ânimo essa semana, da minha força física, que eu confesso que eu estando bastante cansada, mas Deus tem me ajudado e eu estou me sentindo bem hoje. Realmente muito bem. Mas eu gostaria de pedir oração por algumas famílias que têm entrado em contato comigo. Alguns enlutados. Alguns doentes. Enfim. Que Deus possa estar alcançando essas pessoas, confortando. E que todos nós possamos estar nos deixando levar pelo ânimo que Deus nos dá. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Que nós possamos nos apossar, então, dessa bênção. Mas também agradeço, agradeço os cuidados dEle sobre nós, sobre nossos filhos, nossa família e amigos também, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, não é? A gente trabalha como pessoa de idade. Deus tem cuidado, Ele está bem, não tem sofrido nenhum acidente. E a gente agradece muito a Deus por isso. Mas é isso, meus queridos. Então, vamos orar. Eu vou partir. Bem lembrado por acidente. Terça-feira eu tomei um tombo no meu serviço. No escritório que eu estava fazendo. Eu estava na recepção, ela tem uns 30 centímetros acima do piso normal. E eu me distraí e caí de costa no chão, abraçado meio com um vaso de vidro lá, comprido. E eu fiquei pensativo. Talvez aquele vaso tivesse quebrado, tinha me cortado toda a minha lateral. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus pelo susto só. E Deus foi muito bom. Apesar do tombo. Amém, por isso então. Por isso que se fala que é acidente, né? Cada coisa besta. É... A gente nem imagina. Muito bem, Davi. Então, aproveite e faça essa oração. Sim. Tá bom? Pra gente terminar pelos despedidos, pelos agradecimentos. Oremos, então. Papai do céu, obrigado nosso Deus por tantas e tantas bênçãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela semana de trabalho que se findou. Queremos te entregar, Senhor Jesus, teu santo dia em tuas mãos, para que nós possamos receber essas bênçãos separadas para nós. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é nosso Deus, nosso Deus criador. E temos certeza que o Senhor está nos restaurando a sua imagem. Venha, Senhor Jesus, nos abençoar as atividades que temos amanhã na igreja. O Senhor pode estar com todos que estarão participando. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tua participação, por sua proteção essa semana, pelo teu cuidado. Esteja com as pessoas enlutadas, as pessoas que sofrem, as pessoas que estão nos leitos de dores, as pessoas que dependem de outros para viver. O Senhor possa estar com eles abençoando. Nos dê, Senhor, as tuas bênçãos a nós, que nós possamos ser instrumentos em tuas mãos. Nós te rodamos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão participando conosco nesse culto. Amém. As pessoas que estarão ouvindo e participando, fazendo o seu culto com os nossos vídeos. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 que certamente tem uma mensagem maravilhosa para o nosso coração, para o nosso viver, para as nossas decisões. A gente tem que tomar hoje, não tem que passar para a mãe dela. Hoje. Hoje. A gente tem que tomar hoje, não tem que passar para a mãe dela. A gente tem que tomar hoje, não tem que passar para a mãe dela. E seu companheiro, contigo do céu, vai existir. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer para você e para mim. É hora de beber da fonte da vida. Você vai viver, você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem e sinte agora Quem vai ocupar seu coração Mas lembre se ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de amor, mas ilusão Você me for o primeiro Em seu companheiro Contigo no céu existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai dizer Você vai viver Você vai sorrir Vai vencer Amém! Se ele for o primeiro Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer E muito mais, não é? São tantas as bênçãos As possibilidades Que numa música Só não caberia Queridos Feliz sábado Que Deus abençoe você Que nós possamos estar reunidos Unidos a cada pôr do sol Mas sobretudo na eternidade Feliz sábado Deus te abençoe Abre seus microfones, garotas Davi, vem cá, Davi Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Lembrança ao Charles Tchau, tchau Abraço, Charles Tchau Deus abençoe vocês Tchau Amém